Em 2018, um dos assuntos mais comentados em Goiânia é o IPTU, o Imposto Predial Territorial Urbano. Tem contribuinte revoltado com o aumento no valor cobrado esse ano. Um deles é seu Domingos. Faz mais de 30 anos que o idoso de 72 anos mora nessa casa na Vila Boa. O único companheiro dele é o Fred, o cãozinho. O aposentado se orgulha em dizer que paga todas as contas em dia. Mas quando chegou o último carnê de IPTU, ele quase caiu para trás com o preço. Veio quase R$ 1.200 e ele costumava pagar cerca de R$ 500, sem falar em outras cobranças que vêm surgindo nos últimos anos. Seu Domingos me contava que 20 anos atrás o imóvel dele era mais ou menos o seguinte. Aqui no fundo estava a casa, exatamente como está agora mesmo. Daqui até o portão era tudo quintal. Aí ele decidiu ampliar, construiu essa área para colocar alguns objetos e também esse barraco para alugar e aumentar o rendimento da família. Na época, tudo foi autorizado pela Prefeitura. Os técnicos vieram aqui, fizeram as medições. Tudo bem. Acontece que a taxa referente a essa área construída só começou a ser incluída no imposto de 2016 para cá. Inclusive com multa, o que também é controverso, já que ele informou a Prefeitura e a multa só é aplicada para quem não informa. Está aí então a primeira contradição. E agora, em 2018, o imposto dobrou de valor, sem uma justificativa. O Seu Domingos está aqui com a gente e ele vai falar para nós. Porque a única suspeita que ele tem é que a foto do drone tenha considerado esse pedaço aqui no fundo. Que é um cantinho que ele usou para colocar terra, tijolo, algumas coisinhas ali. Eu não estou concordando, porque ainda tem mais outra coisa. A gente é de idade, né? É pobre para não estar pagando uma coisa dessa, né? No momento, eles fazem as coisas deles para lá erradas e acabar quem paga é nós, pobre. Nos documentos do Seu Domingos, consta que a área edificada antes da construção do Puxadinho era de 163 metros quadrados. Depois, passou para 199. A mudança foi confirmada por meio das fotos feitas por drones. Ele não concorda com o aumento aplicado. Acha que foi exagerado pelo tamanho da ampliação. Mesmo sem concordar, ele já pagou. Com toda a polêmica, a prefeitura havia dado um prazo até dia 20 de março para o contribuinte recorrer, caso não concordasse com o valor. E também estendeu para 9 de março a data limite para quem ainda não tinha pago. E durante o fim de semana, um novo capítulo nessa briga judicial envolvendo o IPTU. Uma decisão da justiça autorizou a prefeitura a cobrar o IPTU dos Puxadinhos da maneira como estava no último boleto enviado ao cidadão. Portanto, pelo menos até segunda ordem, os aumentos tão questionados pela população continuam valendo. Eu estou revoltado porque eu gosto de andar certo, eu não gosto de passar ninguém para trás. Já para quem ainda não pagou, ganhou um tempinho a mais. A prefeitura acatou o pedido da Câmara de Vereadores e decidiu prorrogar o prazo para pagamento do IPTU com desconto de 10% à vista até o dia 9 de março.